Como se pode ser de espírito sub-sessores? Como diz o ditado, a gente colhe o que a gente planta. Então, se você foi uma pessoa com certeza, pode ser de espírito sub-sessores. Isso não quer dizer que se fosse uma própria pessoa fosse estar livre dos espíritos sub-sessores. Pelo contrário, você corre o risco de ter espírito sub-sessores fica até o final do vídeo e você vai ficar sabendo. Em alguns casos, o espírito sub-sessor fica em constatación porque o espírito não sabe ainda que ele morreu. Não sabe porque ele fica com o incrusto da gente. Resumindo, na maioria dos casos a gente tem incrusto é porque o espírito, que é o nosso incrusto, não sabe ainda que ele morreu. É isso. Não sabe ainda. Estranho isso. O espírito não sabe que ele morreu. Mas acontece. Tem espírito sub-sessor que seja atraído. Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de futebol, que não perde nenhum choco do trascimento. E dizem cara a enfiar o espírito sub-sessor porque ele sempre gostou de futebol a enfiar o espírito sub-sessor para sempre gostou do chocadoreste de futebol. Não pode responder mais, mas não estou falando que isso acontece com eles pelo contrário. Eu sou para o melhor deles. Por que eu sou fã deles? Tá certo que Brasil e Argentina só refaz mais. Sou fã do chocador brasileiro e fã do chocador argentino. Então... É você que abre a porta para o espírito preciso entrar na sua vida. Por exemplo, se você fuma muito, fuma muito, fuma muito, corre o risco de você ter um encosto que gostava muito de fumar. Ah, traíto. Isso acontece. Então... Para você parar de ter encosto, precisa parar de fumar urgente. A maioria das vezes é por ficar sem ódio que o espírito precisa ter um encosto. Talvez... Talvez... Quando ele estava encarnado, ele talvez fez uma coisa que fez ele sofrer. Aí ele queve cansa. Os encostos não é sempre espírito desencarnado. Não é? Não é sempre isso. Pode... Pode haver uma pessoa que está encarnada que é encosto da pessoa que está desencarnada. Ou... Pode acontecer... Ou... Pode acontecer... Pode acontecer... Pode acontecer... Uma pessoa é encarnada e é... Piscicada pela outra pessoa que está encarnada. Isso também pode acontecer... Pode acontecer... Como eu saber se... Está... Com o espírito precisa ou o espírito com encosto? Como eu saber se eu estou com encosto? É quando você tem olho fixo sem encarar ninguém. Quando você tem tiques... Nervosos... Com muita frequência. É excentricidade na aparência. Agitação, inquietude e intranquilidade. Medo, desconfiança. Turulência. Ideias fixas. Excesso no falar, no rir. Ou na tristeza. Agressividade. Ataques que levam ao desmaio. Valdade, orgulho, ambição ou secuencialidade. Resumindo... Se você tem esses sintomas... Você com certeza tem encosto. Eu não estou garantido que tem mais... Tem muita chance de ter um encosto. Então, cuidado. Para sair... Para sair dessa... Essa... A dica... Que eu... Recomendo... Para você sempre... Procurar um centro religioso. Centro religioso... Que eu falo... Se você é católico... Vai na igreja. Se você é espírita... Vai no centro espírita. Se você é um bandista... Vai no terreno. É isso que é o centro religioso. Tem um bicho do castelo que... Quando uma... Pessoa... Que gosta muito da sua casa... Que tem apego... Muito apego... Pela sua casa... Que ele mora... E quando ele... Morre... Ele continua com apego... Nessa casa... Não quer... Discutar... De nada... Por nada... É famoso... É a famosa... Caixa juntada... Que tem nos filmes... De terror... E nos desenhos... Obstício... Por atração... É... Exemplo... Obstício... Por atração... Que eu... Falei... Nesse vídeo... Esquisa de atrito... Por uma... Coisa... Que gosta em comum... Por exemplo... Bebida alcoólica... Se um espírito... Gostava... De beber... Da colega... Fim da coisa... Dessa... Vai... Procurar uma... Pessoa... Bebada... Para... Sem gosto dela... Obstício... Por amor... Por amor... Esse tipo de... Obstício... Tem... Como... Descanado... Ou... Como... Encarnado... É... Como... Uma... Pessoa... Que... Gosta... De outra... Pessoa... Que... Pensa... Que... Não... Vive... Serena... É... O... Psicato... Poeira... Mesmo... Depois... Da... Morte... Não... Disfruta... Por exemplo... Todo mundo sabe que eu gosto de... Trafar... Feito... No Youtube... Que eu gosto muito do Youtube... Imagina que o Youtube é uma pessoa... Eu gosto muito do Youtube... E... E... Se eu... Morrer... Amanhã... Depois... Eu vou voltar aqui... No mundo dos vivos... E vou ficar perto do Youtube... Vou ser em gosto do Youtube... Até o Youtube... Morrer... Entendeu? Dá para entender... É outro exemplo... Que eu tenho aqui... Nesse vídeo... Porque se... Sou estravo... É que uma pessoa... Morre... E... Não sabe que ela já morreu... Aí... Vaca... Pelo mundo dos vivos... E... Consume... É... Não é culpa dela... Não é culpa desse espírito... Que... Ele é... Seu encosto... Mas... A capaça do encosto... Isso não quer dizer que o espírito... Que o seu encosto... Porque o seu encosto... É o seu... De escravidão... Não é do mal... Quer... Quer... Saber... De uma coisa... Faça uma hora... Para ele... Para ele... Procurar... O nunca é certo... Pronto... O bis... Bisessor... Bisessor... Adorno... É... Por exemplo... Eu sou muito... Apegado... Ao meu computador... Aí... Eu desligo... Aí... O meu computador... Vai... Ser dono... Vai ser... Computador... De outra pessoa... Outra pessoa... Vai ser dono... Do meu computador... Aí... Não... Vou custar... Da ideia... Do computador... Ser... Outro dono... Aí... Eu fui... Sem... Construir... Da... Do futuro dono... Desse computador... Entendeu? É isso... O bisessor... Enfiado... É o pior... O bisessor... Que existe... Como o nome... Já fala... É... Enfiado... Pelo... Enfiado... Pelo... Pelo... Eu não sei... Como que vocês falam... É... Enfiado... Para derrotar o bem... E as... Pessoas... Que praticam o bem... Então... Cuidado... O bisessor... Fica ativo... Fica ativo... É... Esse bisessor... Que eu falei... Que eu dei um exemplo... É... Ele... Sai do mundo dos modos... Para... Voltar o mundo dos vivos... Por... Fica... Se você gostou... Desse vídeo... Deixa um like... E se escreve... E se você... Escreve... Para... Que a minha camisa... Vermelha... Copilando... Com a minha cadeira... Vermelha... Preta... Mas... Não se preocupa... Porque eu sape bem... Tá certo... Que nos deixem... Nos... E nos filmes... O... Diabo... As pessoas... Tomam... Veste... Vermelho... E preto... Mas... Eu sou do bem... Até o próximo vídeo... E valeu... Tchau...